Não sinto mais tanto medo assim Não sinto mais tanto medo em mim A mente me engana e me faz coisas ver Mas tenho coragem pra o medo vencer Achei que tinha um monstro debaixo da cama Medo não mais Mas logo lembrei, é minha mente que me engana Nada demais Ouvi um barulho em meu armário, tem um monstro ali? Medo não mais Era só um brinquedo, isso até me fez rir Nada demais Não sinto mais tanto medo assim Não sinto mais tanto medo em mim A mente me engana e me faz coisas ver Mas tenho coragem pra o medo vencer Uma sombra assustadora na parede eu vi Medo não mais Era um galho de árvore, logo descobri Nada demais Nada demais E esse barulho lá fora eu não consigo entender Medo não mais É somente o vento, não vou me esconder Nada demais Não sinto mais tanto medo assim Não sinto mais tanto medo em mim Sua imaginação é algo maravilhoso Mas às vezes pode enganar você Sempre se lembre Não existem esses tais monstros E se você não gosta do escuro Durma com alguma luz à noite Teremos muita coragem juntos Tchau 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 Tchau